A gente é impossível, a gente não dá risada com a Aline, a Aline é espirituosa, boa tarde Lau, boa tarde direto da redação do Diário de Olímpia, vamos cumprimentando Edemir Giroto, Wanderlé Mussolini, quem mais, Sandrelli Pagotto, Rosana Coelho, Alves Javarotti, Valdinei Camilo, Simone Ferrari, Erika Parro, vamos compartilhando também, já já entrevista com a médica Luísa Otorrino, Luísa Rodrigues Mazola, Otorrino Laringologista, é pra, é um, é um, como é que é aquela coisa de quebrar, é um trava-língua, né, é um trava-língua, Alessandra Ferreira, Douglas Leonardo Souza, Camila Mialic, Eduardo Lopes, Solange Coradini de Ávila Aydar, também é o doutor Ivinho Aydar, boa tarde, Lisandra Pizete, Eduardo Maciel, Paulo de Tarso Dobes, Fátima Miranda também, acompanhando aqui, boa tarde, mas é, vamos direto com a Aline Salomão, né, boa tarde Aline. Boa tarde Léo, boa tarde Lau, boa tarde doutora, boa tarde a todos vocês que nos estamos acompanhando agora, né, hoje quarta-feira, diário tendência no ar, e claro, mudança de temperatura, essa estação que todo mundo gosta, e eu particularmente adoro, mas tem gente que aí que tá reclamando nas redes sociais, né, tomando o seu chuveiro do queiro, e bababã, mas junto com elas, pra quem gosta e pra quem não gosta, também vem aquelas doenças típicas de outono e inverno, né, e pra falar sobre isso também, outros assuntos, sobre o uso de sorine, né, descongestionantes ansais. Tá bom, deixa umas perguntas também, né. E a gente vai falar, porque sorine é uma marca, né, pra gente, e o que que deve ser feito, algumas dicas, tanto pras crianças, quanto pra idosos, e é com ela que a gente vai falar hoje, com a doutora Luísa Rodrigues Mazola, otorrinolaringologista. Acertou, falou certo. Viu? Eu treinei a manhã toda, otorrinolaringologista. Aí a gente vai falar aqui só a doutora Luísa, que fica mais fácil. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui. Boa tarde, boa tarde a todos. Como todos já me apresentaram, sou Luísa Rodrigues Mazola, otorrinolaringologista, aqui pelo Clinical Center. Bacana. Gente, essa profissão da medicina, ela cuida tudo que é do pescoço pra cima, é isso mesmo, né, doutora? Que é nariz, boca, ouvido e etc. Doutora, com essa entrada, essa nova estação, outono e inverno, junto com ela, muitas doenças, muitas rinites, sinusites, ites, atacam, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que que você poderia nos dar de dica pra essa nova estação? Algumas, algumas dicas, tanto pra crianças, quanto pra jovens, idosos, pra amenizar esse tempo seco, né? Primeiramente, eu acho que a maior dica de todas é que agora, que o inverno chegou, as pessoas vão, aquele friozinho, tirar a roupa do armário, né? E aquela roupa que ficou parada, o ano inteiro, lá dentro do seu armário, cheia de poeira, cheia de ácaro. Então, a primeira medida a ser tomada é tirar todas elas do armário agora, dar uma boa lavada em todas elas, antes de colocar, deixar secar no sol pra tirar toda aquela poeira, que pode piorar os... Porque a roupa ficou guardada, né? E isso gera fungos, mofos, enfim? Gera, exatamente. Acumula, a grande maioria, ácaro e poeira, né? E dependendo da casa, dependendo da umidade que tem dentro do armário, o fungo também pode se instalar. E pela previsão do tempo, vocês viram que vai esfriar. Então, já vai retirando os agasalhos, cobertores, né, Aline? Exatamente. E isso serve também para os cobertores, né? Que realmente fica com aquele cheiro estranho. Então, tira, põe pra lavar, põe pra tomar um sol, né? Enquanto temos ele nessa estação. E, doutora, também, junto com o tempo seco, a gente sente que as mãos ficam mais secas. A boca, né? O nariz. E muitas pessoas são adeptas aos descongestionantes nasais. Em uso excessivo. O que a gente pode estar falando sobre isso? Primeiramente, pro tempo realmente estar mais seco, né? E pra hidratar as mucosas, é importante também sempre deixar a casa bem arejada. Colocar os umidificadores de ar. Então, quem tem pra dormir, ajuda bastante colocar o umidificador de ar. Segunda medida é o uso do soro fisiológico. E essa, acho que é a mais importante de todas mesmo. É um soro fisiológico, além dele promover uma limpeza nas vias aéreas, né? Então, remover aquelas partículas de poeira, as partículas de acro, os fungos que entram em contato. Também promove essa umidificação das vias aéreas, né? Então, o soro fisiológico é a melhor medida de todas. E aí, entra um grande conflito com os descongestionantes nasais, né? Os descongestionantes nasais, na verdade, eles contêm, não são similares ao soro fisiológico. O soro fisiológico é só a hidratação mesmo, é uma água salinizada. Agora, o descongestionante nasal contém uma substância que é vasoconstritora, que é um remédio, né? E esse remédio deve ser usado com muita cautela. Não é proibido, mas deve ser usado no máximo por três dias. E as pessoas vão lá e acabam utilizando com uma maneira mais imediata, uma maneira mais rápida, né? De solucionar o problema da congestão do nariz. E ele promove também uma rinite, que a gente chama de rinite medicamentosa. Essa rinite é uma inflamação das vias aéreas, de uma carninha que fica lá dentro do nariz. Então, com essa inflamação, você vai fazendo uso cada vez mais, precisando mais dessa substância e é onde gera um vício, né? Então, você precisa de mais substâncias. Isso que eu ia perguntar. Vicia! 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 Na verdade, a palavra não é um vício, é que nem eu disse. Como ele provoca essa inflamação, ele faz aquele efeito imediato e aí, depois, na hora que passa o efeito imediato, ele promove um aumento dessa inflamação. E aí, você já tem necessidade de usar de novo. Então, aí, cada vez mais. É um hábito isso, o corpo também vai adquirindo resistência, né? Isso! E aí, cada vez mais. E aí, é barato, né? Na farmácia, vende sem prescrição médica e aí, acaba piorando o problema que você já tinha antes. Ele não é uma solução, não. O que pode fazer para evitar, então, o sorine ou para ter uma respiração sem esse congestionamento? Sim. Cada caso é individualizado, né? Tem algumas pessoas que possuem alguma alteração anatômica, então, um desvio de septo que contribui para isso. Outras pessoas, é somente a rinite, uma sinusite atacada, um resfriado. Então, para cada caso, é individualizado. Mas, de maneira geral, existem tratamentos, né? A longo prazo, nenhum tratamento imediatista, né? E de mais imediato, que poderia aliviar um pouco a respiração, né? Seria o uso do soro novamente. Algumas pessoas, às vezes, para dormir, existem uns colantezinhos que o pessoal usa aqui para dilatar o nariz. Ah, já. Para corrida, é. Então, às vezes, à noite, é uma medida que é melhor do que um remédio, né? Olha aí, ó. Mas sempre bom consultar o médico. Mas sempre bom. Não vai comprar por conta, viu? Cada caso, vai ser um caso. Doutora, voltando, só uma dúvida, porque muitas pessoas não têm aquele... Como que chama? Eu esqueci o nome agora. Que solta a... O modificador. O modificador. Tem aquela receita antiga da vó, da bacia de água, né? A toalha molhada, no quarto. Funciona? Funciona. Não tem? Funciona, sim. Agora, o umidificador, eu sinto que eu, quando coloco, eu solto mais também. Mais secreção. É, mais secreção. É, normal. Isso é porque, na verdade, a hidratação das vias aéreas promove aquela corizinha, né? Mas isso é bom. Isso não é ruim. É através disso que vai se limpando as vias aéreas. Ainda bem. Olha que bom. Isso não é bom. Então, a dica aí pra quem está em casa, se você não tem um modificador, vale a bacia da vó. Vale a molhada na janela. Vale a molhada. Vale. Chega uma pergunta aqui sobre Vick Vaporubi. Sim. Ele, que tem muita gente que não usa, pingando, né? O descongestionante, mas acaba passando o Vick. Sim. Causa um vício também? Não é tão indicado? Não, o Vick, na verdade, ele não tem problema nenhum em ser usado, né? Como ele tem a substância da menta, do mentol, né? Ele acaba dando uma sensação de que o ar está passando mais. Mas ele não promove nenhum efeito lá dentro da mucosa do nariz. Então, ele não machuca, não vai fazer as inflamações. Ele só aumenta essa sensação de ar passando. Então, ele pode ser utilizado. Mas passar Vick na sola dos pés funciona ou isso se chama bruxaria? Não, isso aí já é um mito. Na sola dos pés, não. E também lembrando que eu li, não sei, o Vick não é aconselhável para crianças menores de 2 anos. Isso, justamente. Aliás, para crianças menores de 2 anos, poucas medicações podem ser usadas. Nem mel, né? Parece que não pode também. Geralmente, o melhor é só o soro fisiológico, a imidificação do ar. E com o soro fisiológico pode ser feito, então, a inalação. Sim, aí vem outro porém. A inalação, ela serve para duas coisas. Primeiramente, para umidificar as vias aéreas. E segundo, para diluir remédios. Então, se você precisa ter uma asma, bronquite atacada, para você diluir sua medicação e fazer a inalação no momento de uma falta de ar, uma tosse exacerbada, é válido. E o soro mesmo, para a inalação, somente umidifica. Mas lembrando que ele não substitui a lavagem com o soro. Essa é a mais importante. Porque a lavagem remove as partículas e umidifica. E a inalação só vai estar umidificando mesmo. Não vai estar removendo nenhuma das sujeiras, as partículas que entram em contato com a nariz. A gente percebe que nessa época, muitas pessoas têm a mania de ficar o tempo todo, né? É um barulho estranho, mas é a única maneira de eu perguntar. E isso faz mal, a verdade? Porque entra tudo de volta, o que tem, o ar, como que funciona? É, geralmente essas pessoas que estão aí, fugando, né? Elas já estão com algum problema otorrimolaringológico, né? Então, é bem provável que elas tenham alguma rinite que por mudança climática se acentue. Então, o ideal mesmo é fazer um tratamento. Não é que o puxar prejudica ou piora. Não, isso daí é só uma questão de... É o corpo respondendo também, querendo expelir aquilo. Exatamente. Então, o ideal é realmente fazer um tratamento para essa rinite. Agora é o momento de fazer esse tratamento, porque o inverno ainda está chegando. E vai chegar, hein, gente? Então, agora é o momento de prevenir. Depois que ela se instala, o tratamento é mais demorado, e aí acaba passando o inverno, e você ficou o inverno inteiro lá com a fungação que não era pra cá. Terrível. Bom, antes da Aline prosseguir, antes da Aline prosseguir, deixa eu... A Adriele Vidotti, boa tarde, doutora. Olha já, consulta online. Para sinusite, o uso de inalação com clenil ou somente soro? Então, o clenil é uma medicação muito boa, o clenil é pra se diluir em soro fisiológico. Mas tem o seu uso restrito, não pode ser feito continuamente. Mas, por exemplo, atacou, está num período pior, não está respirando tão bem, está com uma tosse, mas seca, ele vai ajudar bastante. Mas o uso, mais ou menos, de 3 a 5 dias. Depois disso, não pode ficar... Não vai ficar viciado, hein? Aí é melhor você usar só o soro todos os dias. É, porque a Lisandra Pizetti diz que ela é viciada no neo-soro, né? É um vício mesmo, né, Aline? Tem gente que dorme com ele na mão, usa durante a noite sem perceber. O Newton também, né, Lau? O nosso enteado, filho dela, é... Mas ele tem um desvio grande e ele tem o problema que ele deveria já estar usando o CEPAP ou ter feito uma cirurgia, mas ele não quer. Então, ele tem aquele sono que não é legal também, né? Exato. Enfim. E as pessoas usam mesmo. Eu estava até, antes de a gente entrar no ar, eu estava falando da Raquel que trabalha comigo. Ela usa constantemente e que se ela não tem, só de ela saber que não tem dentro da bolsa, não tem com ela, ela já fica nervosa, aquilo já não toca, fica vermelho. E, gente, é uma coisa, assim, absurda, né? Então, esse vício a gente tem que cuidar mesmo, tem que ir atrás, tem que saber. A gente falou um pouquinho, doutora, sobre as doenças que aparecem mais durante essa estação. Teria outras doenças também que são agravadas durante esse período que a gente pode estar tendo algumas dicas para evitar? Quais seriam elas? Tem várias doenças, né? As principais são as ITs todas aí que você falou, né? Então, a NIT, a sinusite são as principais até essa época do ano. Mas também tem as outras ITs, né? Que são as amidalites, que são as infecções bacterianas da garganta. São muito comuns virem nessa época do ano. E as otites, que são as infecções do ouvido. Essa, principalmente, acomete crianças. Então, essas doenças são interrelacionadas? Sim, com certeza. Como, por exemplo, o torrino, a gente prevê que uma coisa está interligada na outra, ouvido com os problemas respiratórios. Uma rinite mal cuidada, uma sinusite mal cuidada, pode levar a ter uma otite, que é a infecção do ouvido, porque toda aquela secreção produzida lá no nariz, ela vai parar lá atrás do tímpano, no ouvido, né? Então, justamente pela essa interligação aí que tem entre tudo. Então, não cuidou de uma coisa, pior outra coisa, né? Então, precisa, desde o começo, cuidar de tudo, para evitar essas... Até porque o nosso corpo é uma... Ele está tudo interligado, né? Uma coisa pode estar relacionada à outra, né, Aline? Eles estão perguntando, a Adriele Vidotti disse que vai marcar uma consulta, então o telefone está aqui embaixo, viu, Adriele? Para as crianças dela. A senhora atende crianças, né? Atendo. Não é todo público. É, não tem nenhum... E a Marli Novo está perguntando o endereço da clínica. Isso, a clínica chama Clinical Center, fica na rua Benjamin Constant, número 1534, bem na frente do asilo aqui de Olímpia, tá? Do abrigo São José. Bem de fronte, fica assim, ó, pertinho, é facinho, só descer ali. Ó, entramos no assunto já de ouvido, boca, né, e um assunto que é muito falado ainda são sobre o uso de limpar o ouvido, né, de cotonetes, que as pessoas usam, tem gente que limpa três, quatro vezes por dia. O que que tem para falar sobre essa limpeza de ar em casa? Isso, primeiramente, o nosso ouvido, ele é preparado para ter essa cera, essa lubrificação lá dentro do ouvido. Então, aquelas pessoas que usam diariamente o uso das hastes flexíveis aí, né, elas estão tirando uma proteção que é do nosso organismo, né, uma proteção contra as sujeiras, uma proteção contra as bactérias, contra os vírus. Então, tirar a cera promove, às vezes, doenças também. Então, tem que ter um pouco de cera, o nosso ouvido não tem que ficar totalmente cedo. Como saber? Totalmente cedo. O nível de cera que tem que ter. É, o ideal mesmo é assim, limpar o ouvido após o banho, que é onde ela fica mais fluida, e aí você pega uma toalha e passa ao redor e até onde o seu dedo alcança. Essa limpeza... Não vai ligar a mangueirinha aí. É, até... Um dia eu fiz isso, quase morri. Essa limpeza é suficiente para remover toda a cera em excesso do nosso organismo, né. Não precisa, não tem necessidade do uso daquele cotonete. Por quê? O cotonete, ele não funciona como um gancho que traz a cera para frente. Então, ela empurra, uma ponta, ela é rouba, né, e acaba empurrando lá para dentro. Então, o que era para tirar, você joga lá para dentro. O nosso organismo já tem a função de ir trazendo essa cera para fora, dia a dia. Então, ela vai, aos poucos, empurrando até chegar na beirada. E aí, você tira somente com a toalha. Agora, você usando o cotonete, você vai estar voltando lá para dentro. Então, não é o mais adequado. Agora, tem casos que tem uma produção mais exacerbada de cera mesmo, né. Aí, faria uma lavagem. Isso. Para esses casos, é recomendado de vez em quando ou não? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Que vá até o motorino para poder fazer a lavagem. Uma vez eu fiz uma lavagem, eu fiquei ouvindo assim, com o ouvido em altos decibéis. É uma beleza, mas tem que ser com o motorino. Não vai tentar fazer sozinho em casa. Não, não. Sozinho não. Não vai tentar nada com a mangueira. Uma mangueirinha, né. A Lili está morrendo de rir da mangueirinha. Por quê? Você sabe que você não pode falar essas coisas. Eu perdi, gente. Olha lá, ela se perdeu até. Não, mas vamos voltar aqui já, ó. Então, a gente falou sobre o uso do cotonete. E outra coisa que acontece muito durante essa estação são as tosses, né. Aquela tosse seca o tempo todo. E um quando tosse, atrai o outro, né. Uma coisa incrível. A gente percebeu aqui. Porque eu tossio, o Léo tossiu, aí a Léo também. Olha lá, eu não vou tossir, tá gente? Eu seguro, mas não. E teria alguma dica para a gente estar não tendo essa tosse durante o dia todo? Igual eu, o Léo, nós da área de comunicação. Ou qualquer outra profissão também que faz o uso contínuo da voz, né. É deselegante, é chato, incomoda ficar tossindo toda hora. Teria alguma dica, doutora? A mais importante é a hidratação, né. Hidratação por boca, tomar bastante água pelo tempo seco. E até porque o nosso organismo, ele é super inteligente. Então, ele usa toda a água do nosso corpo para os órgãos que são vitais. Para coração, pulmão, rim, cérebro. E esquece das mucosas, né. Então, esses são os últimos lugares que vão ser hidratados no nosso organismo. Então, se você está com uma deficiência de água, está tomando menos do que 2 litros por dia, ele vai tirar desses lugares primeiros que não são vitais para o nosso corpo, né. E é o primeiro lugar que começa a sofrer. E é onde vem a tosse também. Então, primeira medida, hidratação por boca. Segunda medida, seria a inalação aí é válida, só com soro fisiológico, tá. Também é válida e tentar menos abuso vocal. Então, tentar falar um pouco no tom mais abaixo, não falar tanto ao longo do dia. Hum, isso aí é ralina já. Viu? Não falar e falar no tom abaixo é meio difícil, porque a gente fala alto mesmo. Eu tento fazer isso, mas é difícil. Porque a gente já tem a mania de falar alto, né. Mexendo com as mãos. É, existem também xaropes fitoterápicos, que não são tanto medicação, que pode estar sendo mais usado. Os chás, né, fazer chá com mel, agredeão, faloprópolis, todas essas coisas podem ajudar. Tudo que vai, de certa forma, lubrificar, né. Isso. O pediatra chama isso de, como eu li uma coisa assim, como lambedor, uma coisa só para passar aqui, para dar uma... Isso, é mais ou menos... É um açúcar derretido, só que você passa aqui para dar uma aliviada, né. E a Rosana Celeste, antes da Aline passar para outro tema, ela quer saber sobre labirintite. O que seria, quando atinge, o porquê. Isso, labirintite é um tema aí bem controverso. Todo mundo tem, mas na verdade, esse não é o diagnóstico da grande maioria, tá. Então, a labirintite é uma inflamação dos labirintos. Essa inflamação ocorre em vigência de alguma infecção. Então, são raríssimos os casos que são realmente labirintite, a palavra labirintite. A grande maioria das tonturas, que a gente chama, né, elas estão relacionadas a alguma alteração metabólica. Então, às vezes, é uma diabetes que você não saiba que tem, uma tireóide que não está funcionando legal, um colesterol aumentado. Alimentação, olha. É, alimentação influencia demais. E aí, existem várias coisas que provocam a tontura, né. Tanto a parte metabólica, quanto enxaqueca. É uma das causas que pode desencadear a tontura e as pessoas não sabem, tá. E aí, existem as doenças próprias do labirinto, que são mais raras, mas elas também acontecem, né. E como que você sabe que está com labirintite? Quando você começa a perder o equilíbrio, não? É, a história é muito importante nesse caso, né. Geralmente, é. Tem três formas que o povo relata e que considera tontura. Primeiro, um desequilíbrio. Então, a pessoa anda, não consegue andar em linha reta, ela vai desequilibrando para um lado. E a gente fala que é que nem um barco balançando, pendendo. Existe aquela tontura mesmo que a pessoa deita ou movimenta a cabeça, vai pôr uma roupa no varal. E aí, roda tudo, né. Aqueles sintomas de rodar, ver as coisas rodando. E tem também, muitas vezes, a dor de cabeça, que é confundida com uma sensação de equilíbrio ruim, tá. Então, tem essas três maneiras, mais ou menos. Mas os sintomas são esses. Ou pender para o lado que nem um barco, ou rodar tudo. Ou, às vezes, até uma dor de cabeça intensa, que dá uma sensação de cabeça vazia. Então, muita gente, às vezes, reclama que eu sinto que a cabeça está louca, que ao mesmo tempo está pesada, está vazia. Então, é triste. E atinge qualquer idade, ou só idosos, ou como que é? Não, atinge qualquer idade. Qualquer idade, até crianças. Até crianças. Que coisa. E não é mais notificado. Quem? Meu filho. Ah, é o filho da... E ele tem? Tem. A gente só descobriu, porque ele foi num brinquedo. Uma vez que a gente estava viajando, naquelas bolas que entram dentro. Ele saiu, acabou a viagem. Aí foi, aí fui no hospital, tudo. Aí foi que descobriu que ele foi diagnosticado com labirintide. É, então, é desde pequeno. Já 8 do ano mesmo. Tem aquelas crianças que tem sim, não é tão... E tem cura? Tem cura. Tem 98% tem cura. Tá vendo? Hoje está tranquilo. Bem bacana. Falando em crianças, a gente vai começar por essa etapa. Doutora, a gente percebe, assim, que cada vez mais com a tecnologia avançada, o uso de fones, de aparelhos que elevam o som à altura. O uso frequente, às vezes, para não incomodar quem está do lado, esses fones. O tempo inteiro no ouvido. Principalmente com as crianças. O que isso causa na audição de uma criança? Prejudica, e prejudica muito, né? Então, isso é uma coisa futura que a gente vai ver os resultados mais pra frente, né? Mas o estímulo auditivo, ele promove perda de células de audição. Então, tudo tem um limite. Tanto de decibéis, né? Que é a altura que o volume alcança. Como também de horas que você vai ficar exposto a isso daí. Então, tudo isso interfere. O uso do fone, ele é um pouco pior pelo contato direto que tem ali com o tímpano. Então, a nossa orelha, né? Ela tem todas essas formaçõezinhas, essas ondulações. Justamente pra se adequar e fazer uma barreira contra o som. Então, quando bate aqui no ouvido, ele faz um caminho pra amenizar essa resposta que chega até o tímpano. E que vai ser enviado pras células auditivas. Então, o fato de você já tá cortando essa barreira e pondo o som diretamente lá dentro. Aumenta a exposição e com isso, grandes chances da perda auditiva acontecer mais precocemente. Porque todo mundo vai acabar tendo um pouquinho de perda de audição. Mas vai se acentuar e ser mais precoce. Outro caso também que chama muita atenção. Que é até um alerta pros pais, pros responsáveis, professores também. São aquelas crianças que ficam quietas na sala, né? Na hora que a gente tá tendo uma aula, que pede a participação. Sempre tem aquela criança que fica lá mais quieta. E às vezes pode ser uma perda auditiva que ela tem, né? E ela vai se ficando de lado, vai deixando. Por quê? Porque ela não consegue entender. E às vezes os pais e os responsáveis demoram pra perceber isso. Qual que seria o primeiro sintoma de uma criança que tem uma perda auditiva já considerável? Existe desde a formação do crescimento, do desenvolvimento motor da criança. Às vezes as crianças já tem um atraso no desenvolvimento motor. Então demoram um pouquinho mais pra andar, demoram um pouquinho mais pra rolar. Fazem tudo não no tempo mais correto. E aí, mas nessa situação é um pouco difícil de se perceber isso, né? Primeira coisa é o atraso da fala. Então aquelas crianças que demoram aí mais do que os dois anos de idade pra começar a iniciar a fala. Já tem que ficar bem atento. Então é importantíssimo já fazer um exame de audição pra prevenir ou já intervir no momento mais pra posse. A partir de dois anos, se a criança ainda não estiver falando. Então é bom fazer uma... É, já passa com uma avaliação, com uma torrida ou uma linguologista. E fazer uma avaliação auditiva também. Eu já li uma matéria, doutora, de um caso. Não foi em Olímpia, foi no estado de São Paulo. De uma criança que confundiram... Ela foi diagnosticada com autismo. Só que ela tinha problema de audição e só. Ela foi até os 10 anos tratada como se ela tivesse autismo. Sim. Isso é uma falha. É uma falha. Imensa, né? É, porque o autismo é um transtorno a pessoas ex... Mas ela não estava ouvindo, né? Ela não conseguia se comunicar porque ela não estava ouvindo. Olha só que coisa. A primeira medida, assim, para aquelas crianças que têm atraso da linguagem, atraso na escrita, alguma dificuldade de aprendizado na escola também, e a interação social também, a primeira medida é passar por uma avaliação auditiva. Muitas das vezes se cometem erros aí, bem aí, e era só uma perda de... Não poderia ter sido corrigida. Foi com 10 anos só corrigida a criança, e com uma professora. É mais comum do que a gente pode imaginar. Porque mudou de escola, isso foi um caso, assim, que foi bem falado na época, já faz bastante tempo. E ela foi tratada como ela era autista, tudo, e foi ver ela só tinha problema de audição mesmo. Porque hoje também todo mundo é autista, ou tem transtorno de déficit, mas às vezes é um problema auditivo. Exatamente. Ou de visão auditiva, enfim. Então é sempre bom levar para uma avaliação, faz o exame, descarta, já fica mais tranquilo e segue com... Falamos um pouco sobre a audição, a fala, né? E sobre os olhos, porque tem a ver também com a mídia digital, com a era digital que a gente vive, as pessoas ficam o tempo todo assim, né? Vem a dor de cabeça, daí quanto tempo é indicado no máximo que pode ficar na tela de um computador, de um celular, sem uma proteção, algo assim? É, realmente há um prejuízo imenso aí, né? A tecnologia vem para ajudar algumas coisas, mas trabalha um pouquinho outras. Esse estímulo visual, ele não é só ruim para a dor de cabeça, né? Que nem você falou, ir para a visão, como também é ruim para doenças do labirinto, tá? Então todo esse estímulo visual que a gente está tendo e aquela tela, aquela rata... Muita luz, né? Para cima, para baixo e vira, isso tudo são estímulos. E o nosso cérebro, ele entende como movimentação. Então essa movimentação pode ser sentida e... Vamos tentar explicar assim... O organismo está entendendo que você está se movimentando, mas ao mesmo tempo você está parado. Então isso gera um desequilíbrio muito grande na questão do labirinto. Então é bom evitar, né? O mais adequado é que seja mais ou menos uma hora por dia de exposição, sendo dividida em tempos. Cada 15 minutos, né? Não que seja uma hora contínua e a gente sabe que todo mundo fica muito mais quente. E para a gente que trabalha com isso o tempo todo da área da comunicação, que hoje é computador 100%, celular 100%, teria alguma dica para a visão, para a gente? Aí já seria um oftalmo mesmo. É, mas dá um intervalo, né? Eu acho que a maior dica de todas é sempre dar um intervalo. Então parar um pouquinho, se desdrair, fazer outras coisas para poder voltar novamente para esse estímulo visual aí. Mas não tem muito o que ser feito não, né? É o cuidado mesmo, né? É o cuidado de tentar dar esses intervalos. Bacana. Doutora, também a gente percebe, assim, que os idosos, né? Como você disse, que todo mundo vai perdendo um pouco a audição durante o tempo. E a voz também. Vai ficando mais fraquinha, né? Teria algum exercício para quem já chegou numa certa idade? Tanto para audição, acho que vai ser um pouquinho mais difícil. Mais da fala, porque a gente percebe que os senhorzinhos já vão falando muito baixinho. Então teria algum exercício? Sim, tem sim. Existe a fonoterapia, é a área da fonoterapia de trabalhar bastante exercícios. Tem exercícios com canudinho para você fortalecer toda a musculatura do pescoço. Canudo mesmo de tomar suco, refrigerante, né? Então, de fazer esse movimento de sucção, para fortalecer a musculatura do pescoço. Olha que bacana. Movimentos com a língua, com a voz mesmo. Mas aí já é uma área que enroba a fonotiologia. E é importante sim, eu acho que é uma medida legal para não prejudicar mais o futuro. Bom, deixa eu cumprimentar quem está assistindo aqui. Renata Castro Zuliani, Marco Antônio Remondi Pagotto, Bruno Nicola, Jocelane Mussolini, Edilberto Barbosa de Rio Preto. Obrigado, sempre acompanhando a gente. Olimpia Veículos, Dayara de Moraes, Marcos Luidi. Boa tarde. Rosana Celete, Gabriela Liviane dos Santos, Geil Savelino de Lima, Karina Carvalho, Caça Cabreira, Hélio de Souza Pereira e a Helena, Isabel Cristina Silva, Maria Alves, muita gente acompanhando, vão compartilhando. Aline. Então, eu acho que a gente fala um pouquinho de tudo, né doutora, se tiver algo que acha relevante a gente estar dando, alguma dica. Porque foi o que eu falei aqui antes também, muitas pessoas mandaram várias perguntas. Mas tudo se encaixava nos tópicos que a gente abordou aqui hoje, foram 46 minutos aí quase de entrevista. A gente falou um pouquinho aí de tudo, né, ouvido, nariz, boca, garganta, algumas dicas. Se tem alguma coisa queira falar. Eu só queria dar uma ênfase aí pra campanha da vacinação, tá, que eu acho que é muito importante agora. A vacinação, ela tá ocorrendo desde o dia 10 de abril e vai até o dia 31 de maio. Provavelmente o Ministério da Saúde deve prorrogar porque não atingiu a meta que deveria atingir. Mas eu acho muito importante a população correr atrás, se vacinar. Não é que ela previne a gripe, ela não vai prevenir a gripe. Mas ela vai prevenir as complicações que a gripe pode trazer e as formas mais graves. Então, pra crianças de 1 a 6 anos de idade, os idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, professores que trabalham em aglomeração, todas essas pessoas que são grupos de risco devem ser vacinadas. Também as pessoas que possuem doenças crônicas, então problema pulmonar, masmo, bronquite, até mesmo na rinite. É importantíssimo fazer a vacinação. Então, corre que ainda dá tempo. As pessoas não precisam temer quaisquer efeitos colaterais, que são mínimos também quando acontecem. A vacina não é feita de vírus vivo, então é um vírus morto, então não é ela que provoca a gripe na gente. Essa questão de falar que tomou a vacina e logo em seguida pegou a gripe, procede ou não? Não, é coincidência, geralmente o vírus já foi inoculado no organismo, então você já estava com o vírus e aí vacinou e coincidiu de você fazer a gripe. Mas ela em si não provoca a gripe, então é importantíssima a vacinação. Muito bacana. Leonardo, as minhas perguntas estão feitas? Então, ninguém mais perguntou nada, então está todo mundo satisfeito, né? Muito bom. E quem quiser procurá-la, mais uma vez, onde que a encontra? Ali na Clinical Center, na rua Benjamin Constant, número 1534, telefone 3280-4688. Está aí aparecendo já na tela, 3280-4688 e rua Benjamin Constant, ali em frente o abrigo São José, não tem erro, é facinho. Doutora, queremos te agradecer, sabemos que o tempo de médico e da medicina é muito corrido, agenda, mas agradecemos muito, porque são muitas pessoas que são informadas. Foi muito oportuno também o tema hoje. É, exatamente, porque hoje o diário de Olímpia atinge todos os tipos de público, né? Desde os pequenos até os mais velhos, toda a região. Então, acredito que muitas, milhares de pessoas assistiram, tiraram suas dúvidas e a gente só tem a agradecer. A você de casa, que ficou conosco até agora, durante essa entrevista, a doutora também, muito obrigada. Ao Leonardo, pelo espaço cedido, a Lau também. E, gente, eu vou ir ficando por aqui, mas o Léo continua aí com o diário hoje. Agradeço a todos vocês mais uma vez. E quarta que vem tem mais Diário Tendência, então fiquem ligadinhos. E se você quiser participar do nosso quadro, entre em contato ou comigo ali em Salomão, ou com o Leonardo Comconta em nossas redes sociais. Tem os nossos telefones disponíveis. Então, venha fazer parte. Tem um assunto legal para abordar, está inaugurando, tem alguma coisa muito bacana para dividir com a gente. Aqui é o lugar certo. Eu vou agradecer, vou me despedindo. E o Léo continua aí ligadinho com vocês. Até quarta que vem. Um abraço, doutora. Obrigada. Pela oportunidade. E sempre que a gente tiver essas dúvidas e for oportuno, a gente vai chamar a senhora aqui. Pode chamar. Tá certo, muito simpática. Agradou a todos, que tem gente até que vai marcar a consulta. Ainda bem. Bacana. Não se auto-medique, tá? Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigada, viu? É isso aí. Eu vou continuar então. Enquanto eu me despeço dela, confira aí a programação, o que vem no Planeta Rock em Rio Preto. Santa Cruz, Detonautas Rock Club na área. Dia 9 de agosto a gente tá pintando por aí no Planeta Rock. Não vai perder, tamo junto. Valeu, Planeta Rock. Fala, galera. Em agosto nós temos um encontro marcado com o Rock and Roll, beleza? Dia 9, Psicodelo estará no palco do Planeta Rock. E você não pode perder. Então, save the date. E aí, salve, salve São José do Rio Preto. É o seguinte, queria convidar todos vocês para a 8ª edição do Festival Planeta Rock, que acontece aí no dia 10 de agosto. Tô chegando com a minha nova turnê, Matriz, espero todos vocês. Beijo. Até já. Alô, São José do Rio Preto. Nós somos os Paralamas. Estaremos aí no dia 10 de agosto, celebrando a 8ª edição do Festival Planeta Rock. Vamos lá? Salve, salve, rapaziada. Dia 10 de agosto, vamos participar do Festival Planeta Rock em São José do Rio Preto. Avisa todo mundo. Emicida São José do Rio Preto, 10 de agosto, Festival Planeta Rock. Paz. E aí, galera? Nós somos o Paralama Alasca. E é, vamos estar em São José do Rio Preto, no Planeta Rock, 8ª edição. Sim, 10 de agosto que estaremos lá. Vamos nessa com nós? Fala aí. Fala, galera. Gustavo Descalene aqui para avisar vocês que dia 10 de agosto a gente vai estar em São José do Rio Preto para tocar no Festival Planeta Rock, 8ª edição. A gente está bem animado para tocar com essa galera, nessa estrutura. E vai ser bem maneiro. A gente está ansioso. A gente se vê. Fala, galera de Rio Preto. Opa, a gente vai estar aí com vocês, comemorando os 30 anos do nosso exercício. Dores e o que vai exercer o grande show. Isso será no dia 10 de agosto. A gente vai se programando feliz para chegar em Pena Pobre. Grande show de rock. Atenção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí